O lateral Alan Ruschel foi o primeiro brasileiro, vítima do acidente da Chapecoense, a receber a alta e deixar o hospital. Pois é, ele estava cercado por familiares e fãs e o jogador revelou aos médicos que não vê a hora de voltar aos gramados. Esse sorriso é a prova que ninguém está mais feliz que Dona Loreni. Também pudera. Depois de 14 dias, ela pôde enfim abraçar novamente o filho. Não foi quando ele entrou no quarto e eu abracei, senti o calor dele de novo. Então, isso é a maior felicidade do mundo. Pedi a Deus que conforta o coração, esqueça das mães que perderam seus filhos e não tiveram a felicidade que eu tive. E a gente teve graça de abraçar ele de novo. Loreni é mãe do jogador Alan Ruschel, um dos quatro sobreviventes brasileiros da tragédia com a delegação da Chapecoense. Natural de Nova Hartz, no Rio Grande do Sul, ele se recupera em Chapecó. Gol! O campeão voltou! Ruschel chegou à cidade na noite da terça-feira, depois de passar 14 dias internado em um hospital da Colômbia. Marina acompanha o noivo desde o acidente e, no meio a tanta correria, ainda tenta entender tudo o que aconteceu. O jeito que eu vi ele quando cheguei lá e o jeito que ele está agora, sabe? Foi só Deus. O radialista Rafael Renzel chegou à cidade no mesmo avião que Alan. E olha só quem aguardava, ansiosamente, pela chegada do pai. Eu não estou esperando, assim, falar muito com ele, porque ele já vai sair direto para a ambulância, vai ser tudo muito corrido. Eu só quero ver ele de novo, assim, sabe? E esse encontro não pôde esperar. Ainda dentro da aeronave, o desejo do pequeno Otávio foi realizado. Uma cena que emocionou a todos. Aliás, cenas como essa, carregadas de emoção, se repetiram em Chapecó nessa semana. Olha a recepção que os torcedores prepararam para o zagueiro Neto. Neto! 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 Ele foi o último sobrevivente a ser resgatado do local do acidente. Foi graças à atenção de um policial que Neto foi salvo. As buscas já estavam no final, prestes a serem encerradas, quando o atleta foi resgatado. Mesmo fraco, por conta do tratamento, ele fez questão de mandar um recado. Quero agradecer a todos do Airplan, pela ajuda, pelos voluntários. Sou grato a Deus pelo trabalho que vocês fazem. Agradeço muito a vocês pela ajuda que me deram. Os guerreiros agradecem pela vida, mas também fazem pedidos. Afinal, assim como um bom filho à casa retorna, um jogador de futebol não esquece da bola. Enquanto continuam a recuperação, o desejo deles é um só. Voltar logo aos gramados. Os médicos que acompanham o tratamento diariamente que o digam. Tanto Alan quanto Neto já perguntaram sobre a possibilidade de bater uma bolinha. Ele me perguntou em quanto tempo ele poderia correr, né, e ele tem esse sentimento de querer voltar a fazer exercício. Qualquer tipo de exercício, mesmo que não seja um exercício aeróbico, de corrida, né, de jogar bola, mesmo que seja uma musculação, isso vai ajudá-lo também na recuperação. Alan se recupera bem de uma cirurgia na coluna vertebral. Neto de um trauma torácico e algumas fraturas na mão esquerda e nas pernas. Mas, segundo os médicos, nada que os impeçam de jogar novamente. E dona Loreny não duvida que o filho realize este sonho. Tá forte, é um guerreiro. É um guerreiro que vai dar muito orgulho pra nós ainda.